tem fruta que ela esqueceu e aqui caramelo eu te amo será que ele menos 3 graus será que fica legal vamos ver né tem que testar e aí vamos testar parece que ele tá mole está congeladinho aqui tá gelado tinha que deixar um pouco mais eu acho que descongelou será acho que estava bem forte não tava porque a carne não descongelou a carne então tá descongelado tá muito mole eita tá mesmo bem molinho tá um milkshake tem que ter canudinho né né experimenta aí que na gente tá bom tá bem mole hum 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 mas tá gostoso bom é gostinho de doce de leite hum é caramelo te amo tem pedacinhos de caramelo? Tem, olha aqui, ó, esses aqui, ó, caramelo. Tá mole, né? Tá bem mole. Engraçado que ele parece uma espuma, né? É, gostoso, né? Uns grumos, assim, de caramelo mesmo, sabe? Bem gostoso, bem gostoso. Onde você está hoje? Como que é o nome disso aqui? Não sei lá. Hoje, você não sabe, né? Só sei que é Toba. Toba. É. Viemos aqui em Toba. Hoje nós estamos aqui dando um rolê. Nós estamos na volta do camping que nós passamos a noite, onde que era lá? Lá era... Goza. Goza. Chirahama. Chirahama, nós fomos explorar Chirahama, depois fomos para uma outra praia ali do lado, próximo. Passamos, ficamos no campo, Azuri. É um camping bem legal, um casal que está fazendo ali agora, ele comprou o terreno, está fazendo toda a estrutura, estrutura bem legal. E na volta nós aproveitamos e viemos aqui. Nesse lugar aqui. É, nesse lugar aqui. Aqui tem um templo aqui do lado, nós viemos aqui. Vamos agora só dar uma andada aqui nesse lugar aqui, só para ver aqui. Está chovendo hoje, né? O tempo... É época das moções. É, é. E aí vamos aqui só dar um rolezinho, vou apresentar aqui para vocês aqui. Está ali atrás ali, daqui só dá para ver. Mas a gente vai mostrar para vocês aqui, esse lugar aqui, que é um templo bem legalzinho aqui, aqui nessa área aqui de Mieken. Tem bastante coisa para fazer. Passamos pela rota ali, onde que tinha o lugar das pérolas, mas como está chovendo muito, não dá para descer, né? A gente vai... Aí, uma próxima vez mostra aqui para vocês. Então, é isso aí. Essa vez aqui era só um rolezinho que a gente ia fazer, ia ficar lá, ia ficar... Volta aí assim mais tarde, tudo, né? É, mas o tempo não ajudou. Então a gente já está voltando e aproveitamos aqui, ó. Para dar uma parada. Passar nesse lugarzinho aqui. Olha aqui, parece que dá até para dar uma pescada aqui, hein? Olha só. Nossa. Que doideira aqui. Acho que não pode passar para lá, não, né? É, não pode passar, mas... Olha só, água, né? Chuva, tudo. Chuva, tudo e está limpo até, né? Bonito. Tempo está ali. Nossa, muito tempo atrásinho aqui. Não existe antes nem isso aqui, para dizer a verdade. Bonito, né? A estrutura aqui é legal, tem uma hotelaria ali. O lugar das... Espera, olha, para lá. Dá para pegar um barco e dar um rolê aí. Olha lá, tem até um barquinho ali pescando. Esse prédio aqui, as plantas estão tomando ele. Pensei que estava fechado, mas tem uma porta ali que está aberta. Interessante esse daqui, né? Para lavar a mão, normalmente é aqueles copinhos que pegam assim e fazem para lavar a mão, né? Aqui tem também. Justamente, aqueles copinhos, eles estão ali, né? Mas aqui já tudo desse jeito aqui para lavar a mão. Tem toda a forma de se lavar a mão aqui, desse negócio, né? Elas vão fazer agora ali. Olha lá. Elas lavam a mão normal. Ah, essa não sabe. Ela está olhando as outras com o que é que faz. Ah, não. Lava a boca. Lava a boca, é igual que você explicou, né? É, daquela vez. Esse daqui é o sapo. Qual que é a história do sapo? Não lembra? Não. Não lembro mais. Ah, a questão do sapo... O sapo é aquele que fala Cairo, né? Pode ser o Cairo de você voltar para casa e o outro é de você também voltar para o lugar. Então, quer dizer, aqui é um lugar que você pode voltar. Ah, Cairo. É, nesse sentido. Por isso que tem aí esses sapinhos aqui de pedra, aqui assim. Legal, né? Olha só que lugar bonito aqui. Muito lindo aqui. Muito bonito, né? Muito legal. Gostoso, né? Acredito que hoje tem algum evento aqui. E essa daqui, apresenta para a gente o que é isso daqui. Para quem não conhece daqui, o que eles fazem? Então, esses daqui são plaquinhas que você compra ali e você pode escrever aqui atrás assim o seu pedido, a sua vontade, o seu desejo, né? E esse daqui é o... Como fala? Da sorte. É, o bilhetinho da sorte. Normalmente as pessoas pegam, leem e colocam aqui. Certo, eles compram, pegam um e aí para se realizar eles colocam aqui. Aí fica aqui por um certo tempo, né? Depois eles vão trocando, né? Certo. Por um certo tempo que eles deixam, né? Certo. Legal. Estamos chegando no ponto onde que na realidade é... É a cereja do bolo? É. Seria? Seria isso daí mesmo. Olha que coisa linda. E aqui tem um tori. E ali tem as pedras. Esses daqui são os sapinhos aqui do templo. E ali estão as duas pedras. Que significa que seria o casal, né? Que seria, né? Esse daqui é o sapo cairo. Volto. Volta. É. Acredita-se que se você vier aqui fazer uma prece, pedir aos deuses, né? Aquelas duas pedras com aquela corrente amarrada, significa... É. É a corda. Significa os laços familiares e matrimoniais. Que fica ainda mais forte. Então, se você tiver com um problema aí no casamento aí, alguma coisa aí, você tem que vir aqui. É, vem. Faz uma prece e aí os laços vão se fortalecer. Legal, né? Então, você que está precisando, pode pegar... Ó, vou colocar aqui no vídeo aqui. Se para o vídeo, faz uma oração pra você... Olha aí. Vou colocar aqui pra vocês aqui. Já faz aquela oração aí. Quem sabe não dá certo. Sua família, né? Pro casal ou pra algum amigo também que está passando por algum momento difícil, né? É, não. Você vai fazer o seguinte. Você compartilha com ele o vídeo e ele pronto. Isso. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Todo mundo fica contente. Agora tem uma coisa. Vocês estão vendo essa corda que tem aqui, né? Essa corda que passa aqui, que liga as duas pedras. Do que é feita essa corda aqui? De que fibra que é essa daí? Posso falar? Pode. Diz que é feito com a maconha, né? É. Com a folha da maconha. Com a folha, não. Com a folha, não? Não. Tipo assim, umas varetas assim. Não é varetas. Tipo assim, umas varas assim. Aí elas saem os galhos e aí tem a folhagem. Mas eles fazem com o talo dela ali. O caule, né? Que é dela. E aí eles pegam, secam e eles tiram, né? Como se fosse a casca dela assim. E ela é toda fibrosa. E é daquele jeito ali. Eles falam que eles fazem com aquilo ali. Essa corda aí é feita com aquilo. E isso não é de agora. Isso é de muitos anos atrás. Isso é muito antigo isso daí. Interessante, né? Essa tradição de fazer isso daí. Nisso daqui. Usar pra isso daqui. No Japão tem plantações disso daí. Pra fazer esse tipo de coisa. Eu nem imaginava. É. E a gente morando aqui nem sabe. Pode perguntar pra alguém aí. Tem um cara que ele fez um... Tentou chegar perto lá. Não pode. Vem polícia. Vem tudo. Já tem... Já é só pra esse... Ó, a finalidade. Pra essa finalidade, né? É. Agora nós estamos aqui do outro lado do... Templo. Templo. E nós viemos pra cá desse lado. Aqui é o aquário. Bem do lado do aquário tem esse Futami Plaza. Nós vamos no restaurante bem aqui na frente aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar, né? Pelo horário. Alguns fecham pra poder arrumar as coisas pra tarde, né? Sim. Então vamos ver. Aqui no mapa eu tava falando que tá aberto até às 5. Vamos ver. É. E aí, ó. Aqui é Frutos do Mar, né? Essa área aqui como que tem muito... Testadores, né? É uma área de... Aqui é o... Digamos assim. Essa área aqui você pode vir pra comprar as pérolas do Japão. Que, digamos, antes da China começar a fazer aquelas pérolas enormes. Você não vai comprar nenhuma pérola pra mim? Ah. Ha, ha. Só tô falando de história. Já que estamos até aqui, né? É. Já que a gente veio até aqui, né? Vocês não acham que eu mereço uma pérola? Coloca aí nos comentários. Fala pra ele. Comprou uma pérola pra mim. Ha, ha, ha. Pérola. Pérola. Aí eu falei pérola. 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 O que é isso aí, tipo, né? Pérola. Olha lá. Olha aqui, irmã. Pérola verde. Nunca vi. É isso aqui? É. Nagisaia. Olha aqui, ó. Bonito, hein? Olha só isso aqui. Está, hein? Nossa, bonito, hein? Pérola verde. É. Vai, né? Está bem... Sei esse monstruário. Está todo queimado, velho. Esse monstruário dele está feio, né? Tem um chá gelado aqui. Não se faz isso, sabe? Não faz? Não. Ah, a gente tem que brindar, né? Brindar a vida, a saúde. Claro. A chuvinha. Gostosinho. Bem suave. Chazinho bem suave. Olha que prato maravilhoso. Dois camarões e soshiro. Não é, não. É uma sopinha. Essa aqui é uma sopa. Uma sopinha. Esse aqui é o arroz. Tem alguma coisa aqui que esse daqui é uma conserva, né? É uma conserva, é. É. Essa conserva aqui, o que ela parece ser? Tem cogumelos? Tem aquele outro ali. O que é? Será que é o demonglass? Eu não sei o que é. Parece que é esse demonglass. É, né? E esse daqui é aquele... Nabu? É nabo. Esse daqui é feito de pão, ou o que ele é? É um pãozinho cortado no formato de florzinha. É, né? Bonito, né? Nossa, que sopinho aqui tá muito... O sopinho é bem suave. É. Tem um cheirinho muito bom aqui. Vamos lá. Muito gostoso. Espero não pagar mico aqui. O bagulho sair voando, né? Não sei comer de rádio. Muito bom. Vou pegar a ostra aqui. Deixa eu ver se... Você vai conseguir abrir? Sim. Cuidado. Olha, não abre. Fechada. Força. É que eu tô com medo de arrancar ela e ela sair de uma vez. Sai voando. Olha só. Uau. Isso aqui vazou tudo. Bom, né? Muito gostoso, né? Muito gostoso, né? Hum. Um carê. Um carê. O ebi é ebi de verdade mesmo. É soco. Não é pura carinha não. Ó, bem grossinho. Ó. É que eles fritam bastante, né? Você vê que tá bem escurinho, né? Ah, bom, satisfeito. Dois cambarão. Grandão. Enorme, né? Deu... Quatro mil oitocentos e cinquenta. Bom, dois camarões. É caro, né? Aqui, né? No Japão, né? A gente sempre fala assim, mas... O... Frutos do mar é caro, né? É caro também, é. Acho que no mundo inteiro, né? Vai comer frutos do mar é carinho, né? Não, também acho. Mas o que, assim, normalmente a gente costuma comer aqueles... Isso que pegou um teishoko. O teishoko que é aquele prato, assim, aquela bandeja, a bandeja, né? Que já vem, né? O seto, o seto, o combo, o combo que fala, né? Português. Não, esse combo deve ser em inglês, né? Mas tudo bem. É. O valor dele é mil oitocentos e pouco, não era? Mil oitocentos e cinquenta, não era? Hum, espera aí, eu vou no banheiro. Ah, legal. Pode ir lá no banheiro. Eu vou lá. Olha que bonitinho, banheirinho. Rapidinho, já volto.